Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aproveitando que hoje está um friozinho bem gostoso, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha top de linha. Simples, saboroso e uma delícia. Eu vou ensinar como se faz uma sopa de macarrão com feijão e talvez seja a sopa mais econômica que a gente vai fazer. Porque é tudo aquilo que estava sobrando na geladeira. Mas é um prato que não deixou a desejar. Ele se apresenta, se representa e com um tempinho friozinho, eu duvido que sobra alguma coisa. Dá uma olhadinha aqui, só para vocês verem como ela ficou. Pessoal, vê se dá para a gente resistir a uma sopa dessa daqui. Num tempinho de frio que está. Uma sopinha desse jeito aqui, soltando o vapor. Você come antes de dormir, é impossível você não dormir bem. Você vai dormir saciado e com certeza, sucesso garantido. Não tenha dúvida, você vai arrebentar a boca do balão. A lista dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, olha, você não perca tempo. Já se inscreva no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, já dá um likezinho, que é esse joinha que está aqui embaixo da tua tela. E já deixa o teu comentário, porque o teu like é o teu comentário que faz o meu canal funcionar. Vou preparar todas as coisas aqui e na sequência a gente já volta para fazer essa sopa. Quinze minutos no máximo, ela fica pronta. E vocês vão acompanhando no passo a passo. Bom pessoal, para a gente fazer essa nossa sopa econômica, nós vamos utilizar tudo aquilo que estava guardado na geladeira. Olha, alguns pedaços de abóbora cabochá, que estava cozido lá na geladeira. Mandioca. Aqui é uma mandioca que eu fiz para fritar e acabei guardando. Só para as de feijão do almoço de hoje. E aqui, olha, é uma carne com legumes que minha mãe fez na hora do almoço. Então, a gente vai reaproveitar ela também. E aqui, olha, é um macarrão cortadinho. Que é um macarrãozinho chamado Alve Maria. Então, o primeiro passo de todos. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar a nossa mandioca e vamos colocar na água para ela dar uma fervidinha. Vamos deixar essa mandioca ferver por uns quatro minutinhos. Aí, a hora que ela ferver, eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, aqui, olha, a mandioca esquentou por uns cinco minutinhos aqui, depois que pegou fervura. Então, vamos retirar ela daqui. Nesse momento, nós vamos colocar o nosso macarrão para ele cozinhar ali dentro. Vamos dar uma mexidinha aqui para que o macarrão não grude no fundo. A hora que ele chegar ao ponto al dente, a gente começa a acrescentar os ingredientes cozidos. Bom, passaram-se cinco minutinhos, pessoal. Então, nesse momento, olha, nós vamos acrescentar a mandioca, aquela picadinha, o feijão e vamos acrescentar também a cabotiá. Agora, olha, vamos acrescentar umas duas ou três folhas de repolho rasgadas em vários pedacinhos e vamos misturar aqui, olha. Então, vamos deixar ele dar uma murchada aqui nesse repolho. Enquanto isso, nós vamos preparar o caldo que nós vamos engrossar nossa sopa. Olha, só existem duas maneiras em você engrossar o caldo da sopa. Ou você vai colocar amido de milho, ou você vai colocar mandioca. Então, aqui, olha, nós vamos pegar essa mandioca, acrescentei um pouquinho de água e nós vamos bater até ela ficar aquele líquido bem homogêneo. Pronto. Então, agora, nós vamos retirar ele daqui e vamos vir aqui na nossa panela. Bom, pessoal, aqui, olha, ele já deu aquela cozidinha, aquela murchadinha na folha do repolho. Então, agora, nesse momento, nós vamos pegar todo aquele que sobrou dessa carne com legumes e vamos colocar aqui dentro, olha. Nesse instante, nós vamos pegar todo aquele caldo que a gente bateu a nossa mandioca e nós vamos acrescentar aqui no meio, gente, olha. Então, vamos experimentar o sal. Tinha que eu dissesse aqui, tá bom demais. Olha, pra mim o sal tá no ponto. Mas o sal, ele é bem pessoal. Tem gente que gosta bem salgado, tem outros que gostam sem sal e aqueles que gostam mais ou menos. Então, vamos deixar ela ferver e aí eu já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, olha, a nossa sopa já ferveu. Tô desligando o fogo e eu já volto pra gente finalizar essa receita. Bom, pessoal, então aqui, olha, deixa eu apresentar pra vocês a minha sopeira. Essa sopeira aqui, olha, tem mais de 50 anos brincando. Porque eu era criança, essa sopeira, ela é da minha avó. E a minha avó já morreu há mais de 40. Então, gente, essa aqui, acho que ela tem todos os anos na vida dela, essa sopeira. E olha aqui pra vocês verem como que fica, gente, a nossa calda. Olha pra vocês verem como que ficou a nossa sopa. Uma sopa, olha, bem econômica. Talvez a sopa mais econômica que a gente possa fazer. E olha aqui a textura desse caldo, gente. Carninha no meio, feijão. Eu ia bater o feijão. Mas aí eu lembrei, quando eu era criança, que a gente comia a sopa de feijão. E ela entrava dentro desse buraquinho do macarrão. E era uma delícia a gente fazer aquela caça, né? O feijão dentro do macarrão. Hoje não... já passaram-se muito tempo, mas veio a nostalgia. Lembrei, ó, as carninhas. É uma sopa extremamente nutritiva. E cai bem, gente. Pra esses dias, igual hoje, que tá frio. Além de você fazer bonito, olha, as pessoas vão comer bem. Vão ficar com o estômago quentinho. Vão falar bem da tua sopa. Vai ganhar um monte de elogio, vai arrebentar a boca do balão. Sucesso garantido. Não tenha dúvida disso daí. E tanto faz no almoço, como também você pode servir no jantar. A hora que você servir essa refeição, com toda certeza, você vai arrebentar a boca do balão. E aí, o que vocês acharam dessa sopa? Não é ideal pra esses dias de frio? Aquela noitinha assim, friazinha. Você quer deitar logo, quer ir pra baixo da coberta. Quer assistir, quer ter uma noite de sono tranquilo. Então esse é o prato ideal. Gostou da receita? Olha, se você gostou, então não perca tempo. Já se inscreva no canal. Clica no sininho. Escolha a opção todas, pra que você receba minhas atualizações, todas as vezes que eu postar um vídeo novo. São mais de 500 e poucas receitas aí, pra você se divertir. Já dá um like, que é esse joinha que tá aqui embaixo da tua tela. E já deixa o teu comentário. Porque o teu like, o teu comentário, que faz o meu canal ficar em evidência na plataforma do YouTube. Olha, eu vou pedir um pequeno favor, que pra vocês não significa muito, mas que pra mim é de grande serventia. Vocês dão um print nessa tela e colocam o seu status do WhatsApp, pra que aquelas pessoas que acessem o teu status conheçam o meu canal, conheçam o meu trabalho. Então, independentemente se eles se inscreverem ou não, eu já sou grato a vocês por me ajudarem a divulgar o meu canal no YouTube. E sigam nas redes sociais, Instagram Simples Saboroso, Facebook Simples Saboroso, TikTok Simples Saboroso. E no final, eu vou deixar o meu WhatsApp. Caso vocês tenham alguma dúvida, vou lhe responder o mais rápido possível. Olha, foi imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo, mais essa receita. O meu maior prazer é ter vocês do outro lado, pra que a gente possa interagir. Aguardo vocês nos próximos vídeos e nas próximas receitas. Simples Saboroso, o canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até as próximas receitas.